Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o DeathFest de novo na área E tô com mais um vídeo aqui, vida De bodybuild, moleque Caralho, aí ó rapaziada, tá colando aí 9 do jogo aí, ó, tô gravando aí E, mano, queria falar no vídeo Aí no começo aí, que eu vou ter todo o respeito Com os bodybuilds, que também eu faço Cadê-me aí também, que eu tenho respeito E que tudo que aparecer nesse vídeo é só zoeira Meu moleque, tô que nem um Viado dessa porra, então bora Começar o vídeo, ó, tem até o pezinho ali do lado Bora, bora, vamos ali Comer uma banana, aí adora Banana, eu vou ali tomar Meu suplemento Não, cara Ih, maconha, é maconha Não, não Maconha, fodeu, maconha Não, não, ninguém viu, eu sou Usuário não, gente, então Eita aí, a maconha Maconha deu efeito, porra Então rapaziada, chegamos aqui na academia Aqui, ó Cê é louco, eu tô com o meu personagem já Coloquei a roupinha Tang, ó lá, ó lá, ó lá Ó os cachorrão aí Cê é louco Vamos começar falando o nome do equipamento aqui Esse aqui é o tal do Pulei Day, né Pulei Day Pulei Day, né Pulei Agora dá com você Vamos, porra, vamos, mutante Cê não é mutante não, mano É dois anos, porra, de academia Vamos, vamos, bora, moleque Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem Vamos, vamo, 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 vamo Negativa, vai, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Isso mesmo, moleque Bora E mostrar minha transformação de dois anos E aí, mano, é nóis Então, rapaziada, vocês viram aí minha transformação de dois anos Olha isso, olha o físico do garoto, ó, de tanguinha Hum, delicinha tudo, fi, ó Tô com o shape maneiro por ter, tá, dois anos na academia Então, gostei, hein Agora, vamos bugar as gringas, moleque Vamos bugar as gringas que o bagulho vai ficar louco, então Então, galera, tá chovendo aqui, mano Mas vamos tentar bugar as gringas com o shape assim Vamos ver se a gente... Sai daí, foi Sai daí, foi Vamos ver se a... Sai daí, foi Vamos ver se a gente consegue bugar as gringas Sai daí, foi Que porra, tu dá... Aqui, ó E vamos ver se a gente consegue bugar as gringas, então Bora lá Foda que hoje tá chovendo, né, mano Então, tipo assim Eu tenho uma casa lá no cume, né, mano Aí, tipo... Aí tá chovendo lá e quando chove, mano Ó, lá, água no cume descia, mano Aí é foda, mano Vamos ver Nossa, é louco Ela, oi, rapaziada Dois anos de academia O shape tá maluco, hein, rapaziada Ó, essa, eu... Nossa senhora Essa virou até a cara, moleque Ó, ó Essa aqui gostou até do meu shape, ó Olhou tudo Ó, ó, olhando, gente Você viu, né, você viu Ó, gabunda Que amarou, irmão Sai Pronta Passa até por cima dela, sua piranha Vai ficar olhando pra mim? Ficou olhando pra mim? Pé da puta Você é louco? Então, o cara Você vai olhar pra mim, não Viado Sai Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Pra você ter gostado Se você gostou Deixa o like aí Compartilha aí pra geral Vida de bodybuild, mano Bugando as gringas no GTA V É nóis, rapaziada Deixa seu like Vida de bodybuild